Salve especial para os meus amigos internautas, paz e alegria ao seu coração. Quero fazer um convite para você muito especial. Neste sábado, 11 de janeiro, às 21 horas, lançamento de CD Mais de Deus. Acompanhe aí pela internet, pela TV Canção Nova, pela rádio, pelos meios de comunicação Canção Nova. A iniciativa é sempre de Deus, mas a resposta é minha, é sua. Eu escolhi ser mais Deus. E você?